A Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente na BR-116, na região de Campanares. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem e deixou um dos passageiros em estado grave. Ele foi levado aqui até o Flotone e uma outra vítima foi levada para Itambacuri. As vítimas desse acidente eram de Governador Valadares. Bom, quem traz para a gente detalhes desse acidente e orientações também para os condutores é o inspetor Misael da Polícia Rodoviária Federal. Em um acidente ele envolveu três veículos, um bitrem e dois caminhões. Um dos veículos estava indo no sentido Governador Valadares e dois dos veículos estavam vindo no sentido Teoflotone. Em um dos caminhões haviam dois passageiros que tiveram lesões. Um deles foi encaminhado para Teoflotone e o outro foi encaminhado para Itambacuri. As carros do acidente ainda estão sendo levantadas. A gente chegou no local, fez a perícia, mas o fator determinante do acidente vai ser concluído ainda. Um dos veículos acabou invadindo a contramão. Então, alguns fatores podem ter ocasionado esse acidente, mas o fator principal ainda vai ser levantado no lado pericial do acidente. Um dos passageiros saiu do local do acidente em estado mais grave, foi o que veio aqui para Teoflotone. E o outro que foi encaminhado para Itambacuri, ele teve lesões leves. Eles são de Governador Valadares. Todos eles são de Governador Valadares e estavam no mesmo veículo. Um dos caminhões que estava levando o calcário, o bitrem, estava indo para Eunápolis. E o outro caminhão, com o pessoal de Governador Valadares, ele estava vindo para Teoflotone com a carga de ração. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos, quase uns 40 minutos. Mas, após os veículos serem tirados da rodovia, o trânsito voltou a seguir normalmente. De fato, estamos passando por um período em que a neblina está acontecendo, uma encerração. Então, a gente orienta os condutores que tenham a tensão rodobrada, que mantenham a distância maior do veículo à frente e que dirijam com a velocidade reduzida. para que eles possam ter um tempo de resposta caso o previsto aconteça.